Pessoal, eu vou confessar uma coisa, eu adoro comprar coisas pra casa. Melhor ainda se tiver preço bom. Dá uma olhada o que eu encontrei aqui. Colcha de casal em cetim, 5 peças, apenas R$ 62,90. Colcha de solteiro em algodão, a partir de R$ 22,90. Colcha de casal, voal, queen, 7 peças. Exclusividade, hein? Apenas R$ 214,90. E cortina voal infantil, tanto pra meninos quanto pra meninas, apenas R$ 75,90. É claro que eu estou na Princesa dos Bordados. São duas lojas aqui em São José dos Campos. Eu estou aqui no centro, na Francisco Rafael. Tem uma segunda loja lá no Jardim Satélite, na Avenida Perceu. Aproveite. E você de Caçapava? Não fique de fora. Tudo em cama, mesa e banho. Você encontra onde? Aqui na Princesa dos Bordados.